Para atletas de 26 países, as Olimpíadas já começaram. É o evento final que pode garantir a participação na competição de atletismo. Para o comitê organizador, é hora de testar os sistemas de cronometragem, resultados e segurança. Corrida, salto, lançamento de dardos. O atletismo olímpico tem emoção de todo jeito, tamanho e altura. Uma das modalidades mais tradicionais das Olimpíadas, o atletismo realiza o evento teste nas instalações do Estádio Olímpico do Engenhão, desde sábado. Com a participação de 400 atletas de 26 países. A seleção brasileira tem mais de 90 atletas, entre eles o corredor Altobele Silva, que chegou em primeiro lugar na prova dos 5 mil metros e levou para casa a medalha de ouro. Reta final, 5 mil metros masculino, Brasil liderando. Achei uma pista muito boa, rápida, ótima, um piso sem comparação dos melhores pisos que eu já corri e está de parabéns a pista. Muitos atletas brasileiros aproveitam a competição para tentar alcançar o índice olímpico definido pela Confederação Brasileira de Atletismo para as Provas. A pista rápida foi vantagem também para Cauíza Venâncio, que mesmo chegando em terceiro, conquistou o índice na prova dos 200 metros livres. Ninguém está garantido de nada, né? Até se acabar o Troféu Brasil, ninguém está garantido de nada. Mas fazendo o índice, você fica um pouco mais tranquilo para treinar. O evento serve para o comitê organizador testar os sistemas de cronometragem e resultados. A Força Nacional, responsável pela segurança interna do estádio, também esteve presente para atualizar o plano operacional. As competições foram abertas ao público, que fez bonito na torcida, ajudando a impulsionar os atletas brasileiros. O Engenhão foi construído em 2007 para os Jogos Pan-Americanos, mas passou por reformas para se adequar às Olimpíadas. Além da pista, o estádio ganhou arquibancadas provisórias, que aumentaram a capacidade para 60 mil lugares. E o legado dos Jogos do Rio de Janeiro para o atletismo brasileiro não vai ficar só aqui no Engenhão, não. O Ministério do Esporte, por meio da Rede Nacional de Treinamento, investiu 300 milhões de reais na construção e reforma de 47 pistas oficiais de atletismo em todas as regiões do país. Até agora, 19 já foram entregues. Oportunidade para que futuros talentos do esporte possam descobrir o atletismo. Danilo, acostumado apenas com o futebol, ficou surpreso com as provas que viu ao vivo no evento teste. O salto e a corrida. Por quê? O que te surpreende nisso? No salto, os caras quase voam. Hoje, o Ministério do Esporte apoia com o Bolsa Atleta mais de 460 atletas na modalidade do atletismo. Apenas no Bolsa Pódio, a categoria voltada para os brasileiros com mais chance de medalhas são 15 patrocínios.